Música Boa tarde, o governo agora já está no ar. O Ministério da Saúde estuda reduzir parcialmente o distanciamento social em cidades que tenham disponíveis pelo menos metade dos leitos de UTI equipados. Na noite de ontem, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, voltou a defender o isolamento enquanto não houver estoque de equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. Enquanto não tivermos regularização de estoque de EPI, enquanto não tivermos uma previsibilidade de colocação de respiradores, de ventiladores, enquanto não tivermos as condições de mudarmos as recomendações, nós reforçamos que devem ser seguidas as orientações dos senhores governadores do Estado. E o ministro cobrou que os estados informem ao governo federal a quantidade de leitos disponíveis. Tem que fazer notificação compulsória dos leitos. Os leitos que abriram, os leitos que têm, quantas pessoas têm no leito, porque somente com essa informação será possível dimensionar a taxa de ocupação que vai poder ser um dos nossos guias principais para falar de como vai ser a mobilidade. E o ministro Mandetta falou ainda sobre os estudos para testar novos medicamentos contra a doença. O pessoal do campo aí estão falando que Ivomec é bom para essa situação. Ivomec é um antieumíntico que a gente dá para gado, para ficar com pelo bem liso e tal. Então, nós não sabemos matar carrapato. Nós não sabemos, mas tem lá o indício. Então, isso agora vai para um estudo. Primeiro, precisa saber indícios. Há indícios? A tese é boa? É boa. Mas primeiro, convença os pares técnicos. E aí, vamos fazer pela ciência. Ciência. Não vamos perder o foco. Em mais uma missão da Operação Covid-19, uma aeronave da Força Aérea Brasileira foi usada para transportar insumos de combate ao novo coronavírus. O avião partiu de Brasília nesta segunda-feira. Com o apoio da Confederação Nacional da Indústria, foram levados 18 respiradores para reparo em Belo Horizonte, além de 2.800 doses de vacinas tetravalente e contra a influenza para as capitais Palmas e Macapá. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá.